Música Olá internautas do portal Joinville e continuamos a nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal que a base territorial, onde a base eleitoral do candidato seja a cidade de Joinville Nesta edição nós conversamos com o candidato a deputado federal pelo PSOL, o Ivan Rocha Ivan, gostaria de agradecer a sua presença aqui no estúdio do portal Joinville E começando, o PSOL já é um partido recente, de certa forma, novo As pessoas já conhecem, já teve candidato à prefeitura de Joinville na última eleição Mas o Ivan Rocha, apesar de ter sido candidato em outras eleições, é uma pessoa que talvez não seja tão conhecida do público Gostaria que você falasse para os internautas quem é o Ivan Rocha Olá internautas que estão acompanhando aqui o portal Joinville Eu tenho 32 anos, sou morador agora do bairro Vila Nova, com a minha esposa e com meus filhos Participei durante muito tempo do movimento Hip Hop, onde tive a minha formação política, vamos dizer assim Depois tive também presente nas lutas do transporte, participei do MPL em Florianópolis e um pouco aqui em Joinville E entrei no PSOL em 2008, já com o Leonel e mais alguns companheiros Então a gente vem formando um projeto de partido, de alternativa política para Joinville e para Santa Catarina E também a nível Brasil, a gente participa mais ativamente aqui na região E esse é o... Fui candidato a deputado federal há anos atrás também Tive um problema na questão das contagens dos votos E fui candidato a deputado federal na última eleição Então o objetivo da minha candidatura é mostrar mais a cara do PSOL Assim como tem mostrado os deputados já eleitos no PSOL a nível Brasil Então a gente tem que fazer essa mesma... Mostrar essa mesma cara aqui em Santa Catarina Que é um estado que está precisando de uma candidatura mais forte, mais de luta A experiência que eu peguei na questão profissional é ter conhecido diversos setores da nossa sociedade Tanto questão de prestação de serviços, questão de automação, questão de linhas de produção Então a gente conhece diversos setores profissionais E essa experiência eu consegui colocar em prática analisando as diferenças e igualdades entre essas experiências que eu tive E pude colocar mais qualidade no debate do transporte A gente trouxe a experiência até que eu já dei... ...da mensalidade no transporte coletivo que é usado em toda a Europa E tem outras questões de mobilidade também que são importantes Hoje a gente tem visto, por exemplo, em Joinville um problema sério nas alterações do trânsito que tem acontecido E problemas cruciais, por exemplo, como o ataque ao número de acidentes Hoje em Joinville, apesar de ter um alto número de homicídios As mortes em trânsito ainda são maiores do que os homicídios Então é uma coisa que se fala muito em fluidez, fluidez de trânsito Mas a preocupação com as pessoas, com o ser humano, com a vida das pessoas ainda é muito pequena na hora de se tomar decisões Essa é uma das experiências que eu trouxe de vida E que acredito que possam contribuir muito nesse ponto E outras questões que daí vem do próprio partido Que é financiamento de campanha A gente tem visto a força do poder econômico nas campanhas E até a Friboi, que até antes da eleição era uma empresa muito comentada E hoje está patrocinando, inclusive, deputados federais concorrentes meus aqui em Santa Catarina Então o pessoal por si só tem essa independência É importante frisar que a candidatura do Ivan Rocha Não é uma candidatura só das minhas ideias É uma candidatura coletiva que abarca as pessoas não só do pessoal de Joinville Mas do pessoal de Santa Catarina Então é uma formação das propostas E depois, caso seja eleito do mandato É em defesa dessa construção coletiva que a gente tem feito Que é contra a criminalização dos movimentos sociais Que é algo que a gente tem visto muito em todo o Brasil E aqui em Joinville, inclusive com companheiros do pessoal Joinville Por causa das manifestações do transporte Em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre Até companheiros anarquistas que não participam de eleição Mas a gente sabe a importância da luta social E é uma coisa que a gente defende muito, que é a luta social Porque só o Congresso por si só, nós do pessoal temos três deputados federais E apesar de a gente conseguir avanços conforme o andamento das coisas É a pressão popular que consegue alterar alguma coisa Sem isso o poder econômico sempre vai mandar Tem uma série de outras pautas que a gente defende Que seria o principal, é a defesa da juventude A juventude hoje fica presa nos bairros Porque o transporte é muito caro A educação, a gente tem visto as escolas estaduais abandonadas Não tem uma área de lazer A área de lazer normalmente fica longe dos bairros Então a juventude está presa nos bairros Ela é criminalizada, seja por só estar reunida No seu bairro conversando Então a polícia constantemente vai lá, da geral E está sempre perseguindo Eu já morei na periferia aqui de Joinville, no Espinheiros Cresci no Espinheiros E a pressão policial, a criminalização era muito grande Não só naquele bairro, mas em toda a periferia de Joinville Então a gente vai lutar para que essa juventude Possa sair desses guetos que foram criados Que no final das contas só sobrou as drogas para ele nos bairros E vamos lutar para que essa juventude tenha um espaço maior Que a juventude é o futuro do Brasil E hoje a juventude não é levada a sério Então a juventude precisa de um transporte coletivo Que faça ele ter acesso à educação O que é educação? É a cultura, é o lazer Acesso a uma biblioteca Coisas que nos bairros não tem Em Joinville Joinville é um bairro que até revistarias em bairros são raros Então a gente quer lutar por essa juventude Eu tenho uma formação no hip hop O hip hop inclui quatro elementos Que é o DJ, o MC que formou o rap E que tem sempre usado essas lezas para falarem desses problemas sociais A dança, Joinville é a cidade da dança E a questão da dança de rua no festival de dança Por exemplo, é uma coisa que chama muita atenção A juventude gosta muito, se identifica muito E Joinville ainda não tem nenhuma faculdade de dança É uma demanda que pessoas ligadas à cultura Dentro do pessoal solicitam muito Essa luta Então a gente vai lutar pela cultura Aí do hip hop, no caso da dança Ela abrange não só o hip hop E o outro elemento do hip hop que é o grafite O grafite tem tomado as ruas em Joinville Nós temos visto também bastante pichação A pichação que antes era uma coisa mais de demarcar território Colocar nome Hoje a gente tem visto mais pichações de conscientização Tem uma frase que eu li no Facebook essa semana Vamos olhar menos outdoor e mais pichações Então tem muita coisa sendo alertada através das pichações Que a gente precisa estar atento Que tem a ver com a mudança que o Brasil precisa E com relação a esse ideal do partido Você diria que a sua candidatura é mais pensando no partido como um todo Como a sua própria eleição Que de repente você não ocupa um cargo Mas o partido cresce E aí você pode ajudar um possível candidato do PSOL Ou seja, de Santa Catarina ou de outro estado Nos ideais em Brasília Sim, a minha candidatura tem um objetivo maior Que é fomentar as lutas sociais Então a gente acredita que é somente através das lutas que as coisas mudam Então o objetivo principal da nossa candidatura é as lutas sociais Fortalecer essas lutas sociais Como consequência dessa nossa defesa das lutas Muita gente acaba procurando o PSOL Onde a gente esteve em Balneário Camboriú Com interessados em formar o partido lá Que ainda não está formado Então a gente vai levando esse nome do PSOL Esses ideais onde a gente consegue atuar O PSOL em Santa Catarina só tem oito candidatos a deputado federal nessa eleição Então isso faz com que eu participe junto com mais candidatos a deputados estaduais E leve essa proposta do PSOL para mais lugares E isso fortalece não só os candidatos aqui de Santa Catarina Como o Leonel A gente acredita muito no trabalho do Leonel O PSOL de Joinville trabalha muito para que o Leonel consiga ser um dos dois deputados do PSOL E se não for a gente sabe também que as ideias do Leonel e do PSOL de Joinville Estarão nos mandatos do PSOL Santa Catarina E assim a gente consiga crescer o PSOL Ivan, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no estúdio do Portal Joinville E deixar esse espaço para as suas considerações finais Quero agradecer o Portal Joinville É um portal que a gente acompanha Que tem sempre dado uma visão mais justa para as questões de Joinville Então quero agradecer esse espaço Quero agradecer o eleitor As pessoas que estão acompanhando o portal As entrevistas, se politizando Conhecendo os candidatos Quero pedir o voto nas candidaturas do PSOL Em mim, Ivan Rocha, 5010 para deputado federal No Leonel Camazão, 50500 O candidato de Joinville Que no Congresso que a gente tem Na Câmara Estadual que a gente tem hoje Na Assembleia Legislativa Está precisando de uma voz dissonante das que temos hoje lá Para que lute aqui pelos hospitais, pelas escolas No Afrânio 50 O melhor vereador de Santa Catarina hoje Na Luciana Genro Para presidente E no Sargento Soares Que eu acho que é importante eu falar isso Eu sou do hip-hop E aí sempre há um problema do hip-hop Com a questão policial E o Soares é um policial militar Que ele faz um debate muito positivo Que a gente acredita muito Inclusive sobre a desmilitarização da polícia militar E a unificação Para uma polícia que atenda aos serviços da comunidade Aos objetivos da comunidade E não do poder político Obrigado